E aí gente, aqui é o Canon e eu tô continuando a série do GTA San Andreas com seu décimo sétimo vídeo e hoje eu estou aqui em casa com a minha namorada, diz oi amor. Oi. E agora ela vai conhecer a minha amante. Tá brincando amor. Deixa eu roubar um carro. Aqui é assim, é tudo na violência. Sai, pai. Vai instalar esse jogo pro teu irmão. Olha a casa da minha, a namorada é do lado da minha. E ela não está em casa ainda. Fazer ainda. Nunca sai com ela, quando eu quero sair ela sai de casa. Vamos lá. No último vídeo eu passei a corrida. Passei muito bem ainda. Sai da frente, tem vagabundo. Passei muito bem a corrida. E... Nossa, velho, porque eu virei aqui, velho? Cortar caminho. Atropelar os caboclo. São da outra gangue, amor. E da outra gangue a gente passa fogo mesmo. Daí eu passei a corrida lá e agora tem uns carros mais rápido na cidade. Se eu não me engano. Quando eu vi eles. E agora eu vou pra missão do Switch. A última do mapa que sobrou. Talvez essa seja a última missão dessa cidade. Sempre esqueço qual o lado que é mais perto. É a esquerda direita. Uma música de mano, velho. Vou colocar um rock. Tá certo que esse aqui não é. Então eu acho que eu vou achar outro rock. O que? Oh, passei, amor. Por que você não me falou? Tanto trabalho me vindo. É o passo do cara, hein. Olha lá, amor. Olha lá. Amo o Nachum. Agora eu acho que eu vou... Agora vai começar a treta com as gangue. Agora ele liberou a loja de arma também, né. Posso vir comprar a arma e comprar... Mas como eu tomei o precar de grana. Não vai rolar, né. Melhor continuar com as minhas. E agora ele começou a treta com as gangue. O bagulho tá ficando foda agora. Ó, as gangue tão ali. Tão embaçando. Ali, ó. Onde tá os cabocos? Para poder conquistar você precisa eliminar a gangue inimiga. Esses caras são... Só que... Olha lá. No mapa... Aqui, ó. Eu não vou comprar arma porque eu já tô... Regado. Aqui, ó. Vou pegar esse carro que é a mais rápida. Falei que ia liberar uns carros melhor. Sai fora aí, vagabundo. Sai fora você também, vagabundo. Deixa eu ver se eu... Ó, isso aqui... Sempre tem uma estratégia, né. Se eu descer e começar a atirar neles, eu vou tomar na bunda, né. Vou morrer. Então, o esquema é... Atropelar eles com o carro. Até o carro explodir. O viado. Sai da frente. Ó, no desenho eles estavam aqui, né, amor. Sumiram. Então, eles devem estar por aqui. Ai, caralho. Tem que achar eles e... Tipo, provocar eles. Deixa eu achar eles. Se for uns carinha de roxo, você me avisa. Tá lá os bichos, ó. Tá lá os bichos. Uó. O viado, para não. Aí. O vídeo ia apertar pra frear. Eu tava acelerando. Tava vendo que eu ia atropelar os guardas ali. Ia foder tudo. Pegar... Pegar... Tranca, né, porque... Ô, véio, que isso? Nossa, véio. Vou pegar as táxias, né? Ah, não. Vou substituir pela motosserra. Não vale a pena, né? Você provocou a guerra das gangues. Agora o pau vai comer. E agora eu entro no carro? Por quê? Porque veja a qualidade de... Do assassino. Bem mais fácil, ó. Morre, diabo. Vai morrer, não adianta. Você também. A hora que eu ver que o carro tá explodindo, eu vazo, sai vazado. Descarte... Porque se eu ficar marcando, eu morro. Eles são muitos, eu sou um só. Depois eu pego as... As granas. Nossa, já tem ambulância ali, já. Tá. Você sobreviu a primeira onda. Se eu não me engano, são três. Tô com dois mil e quinhentos e noventa de dinheiro. Olha lá, ó. Já vamos pra fita, já. Você vai ser o primeiro. Vou pra furar meu pneu. Já vai dar merda. Vou sair fora desse carro aqui, ó. E corre com o tia. Vem aqui, velho. Tá tentando correr? Eu tenho aqui, velho. Você mesmo. Você sobreviu a segunda onda. Agora, como sempre, pega um carro. Tem que usar a cuca, como falava o Chaves. Putz, velho. Ah, ali, ó. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Não, você é burro, cara. Que loucura. Nossa, velho. Olha que bobeira que eu fiz agora. Desci do carro. Que bobeira. É que eu fui pegar o colete. Esta área é sua. Mas já era, velho. Agora sim. Tá gostando, amor? Agora, os membros da sua gangue poderão ser encontrados nesse território. Esse troço é muito chato, porque deles ficam invadindo a minha área. Nossa, dá até uma raiva. O pau fica comendo toda hora. Eu tenho que ficar defendendo. Nossa senhora. E até agora eu consegui passar esse GTA sem morrer, né? Tem que ficar cabreiro com isso. Mas sabe a estratégia. Se tem muito cara, pega um carro e toca pra cima. Não vai dar uma de herói que você vai tomar na bunda. Agora eu vou ganhando dinheiro, ó. Tá. Ah, velho. Tá louco, ó. Ganhei respeito. É, velho. Não adianta ter que sair. Olha lá, velho. Tem mais um com a boca ali ainda. O que vocês estão fazendo aqui? Puta merda. Agora fodeu. Nossa, velho. Onde que vocês estão me atindo? Puta merda. Agora fodeu. Corre com o tia. Corre pro meio do mato, velho. Corre com o tia na casa da tia. Ih, cansei. Agora fodeu. E olha os homens ali, velho. Cadê um carro, velho? Cadê um carro? Se eu ser preso, eu perco tudo aqui. Sai fora. Não, não. Filho da puta, velho. Olha lá. Não adianta, velho. Você vai... Sai fora aí. Sai fora aí. Ai, que tia. Aí, ó. A amarela é dos... Daqueles... Da gangue do meu cunhado lá. E da... E a vermelha é dos balas. E a verde é do grupo street. Ou seja, vamos dar uma olhada. Os balas... Ocupam a maior parte, né? Ah, não. É, nós tamo em desvantagem. Tá feia a coisa. Mas nós recuperamos. Ih, velho. Deu num lugar sem sair daqui, vê? Não. Mas fugir da polícia. Sou foda. Sou foda. Sou foda. Vamos lá. Ó o Amor tocando... O Elkato Bejango. O Elkato Bejango. Esse aqui é o cara que conhece, ó. Ô, velho. Sai do lugar errado. Só que eu falei que conheci a vila bem. Sai do lugar errado. Vai pra cá. Deixa o carro lá. Ah, agora sim, hein. Ó, passa por aqui. Eu melhoro a minha grana. É, uma vez só. Lá foi-se. Pegar... Pegar uma... Uma metranca ali, ó. Aqui. Ih, vamos pegar um... Aí, agora já tá melhor de metranca. Pegar uma pistolinha. 499. Vou pegar um colete. Vai, caralho. Aí. Aí sim, hein. Agora vamos salvar. E daí eu vou... Ver se a minha namorada tá em casa. Se não tiver, eu vou terminar esse vídeo por aqui. Vai, caralho. Ai. Esse cara cansa muito rápido. Quem foi o burro que jogou no carro aqui? Vamos passar aqui de novo. Aí sim. Cada vez é 150 conto, se eu não me engano. 120. Salvar. Aí. Ok. Agora vamos lá. Levar a minha namorada pra sair. Vamos ver se ela tá em casa. Ô, quero grana, velho. Ah, não dá ainda. Ainda bem que não vai precisar nem eu roubar um carro. Vou levar isso aqui mesmo. Ainda bem que ela tá na minha área. Ah, agora tá em casa. Veja a lindeza, amor. Veja a lindeza. Tá, venha. Olha que romantismo. Não, quer ver onde que eu vou levar ela? Ai, 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 ai. Vai, cara. Que romantismo. Tomar a batida de cocô. Que romantismo, mano. Olha que... Ô, menina linda. Ai, ai. Parece que ela se divertiu, mas agora está cansada. É melhor levar ela pra casa. Ela quer que você leve pra casa. Isso poderia ser? Claro, claro. Espera a gulia entrar. Legal que mora duas quadras de casa, né? Não ganha nenhum beijo. Olha lá. Só um pouquinho dele. Acho que tem que estar meio no talo pra ganhar beijo dela. Queria mesmo. Quantos minutos será que deu já, amor? Será que deu 15 já? O que eles estão fazendo na minha área? O que eles estão fazendo na minha área? Sai, viagem. Sai fora. Falei que eu ganhava? Aliadinho. Acho que eu vou terminar esse vídeo por aqui, né? Só pegar mais um dinheiro aqui, ó. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou pegar uma das minhas motos. E vou lá na Amunation. Vamos ver o que que tem de arma lá. Deixa eu ver onde que é a Amunation. Emet. Amunation. Tá, cadê a Amunation? Tem uma dific... Ah, o cabinho preto é a Amunation. Ah, aqui, ó. Aqui pertinho. Porque eu acho que não deu tempo ainda. Ele fica muito curto esse vídeo. Ah, eu sei que a minha moto não vai estar aqui na saída, mas tudo caso. Sempre alguém rouba, meu Deus do céu. O lugar de ladrão. Tá, vamos dar uma olhada nas armas. Pistola eu já tenho. Micro SGs. Tec9. Esque não quero. Esque. Também não quero. Ah, escopeta sim. De cano cerrado. Pô, aí sim, hein. Vale a pena. Vale a pena o investimento, gente. A gente dá pra comprar mais um pouco de bala, né? Isso aí. Tá. Vale a pena. E esse aqui, o que que é? Granadas? Quanto que custa? Vale a pena. Comprar 5. Tô ficando sem dinheiro. Coleta eu já tenho. SMG. O que que é SMG? Ah, essa eu já tenho, velho. Nossa, isso custa 2 mil reais. Tá louco. Tá louco, velho. Vou pegar mais uma... Não, eu ia pegar mais uma granada. Agora não quero mais. Também só deu. Tinha que ser que nem o Call of Duty, né? Chegava aqui e pegava de boa. Não pode. Pai. O que que acontece só atirando esse cara? Melhor não arriscar. O cara tô numa loja de arma. Vai dar merda. Nossa, tá aqui a minha moto. Que milagre. Almor Rock. Tô até lá os caboclos. Não, velho. Nossa, velho. Caí aqui e não morri aqui. Vai, vai. Foi. Tá, minha casa. Onde que é minha casa? Ah, é aqui. Guardar na garagem de novo, né? Esperar pra entender. Aí, ó. Já peguei o dinheiro. E acho que é só isso mesmo por hoje. Clique em gostei. Adicione os favoritos. Se inscreva no nosso canal. Compartilha esse vídeo no Facebook. E poste comentários se vocês acharam do vídeo. E é isso aí. Acho que já tá acabando essa cidade. Graças a Deus. Se bem que eu vou perder todas as minhas armas. Acho que é só isso mesmo. Diz tchau, amor. Tchau. Tchau. Tchau.